Cultivando raízes, Vicente do Mato Grande tradicionalista, lã dos pagos de Santiago Da terra dos puetos Chega e dá teu recado, meu parceiro velho Entre São Luís, Gonzaga e Santiago Lá nos campos da fronteira Brotou do chão colorado Cheirando a barro de mangueira E no corco ar deste bagual É que nasceu esta barreira Com licença, meu patrão Estou chegando atrasado Passei uma noite de amor Com a morena no porrado Muita feção sai e trago Estou todo esgoalepado Estou chegando, mas deu raudo Do que um cachaço emprestado Eu só quero um gimarrão E um café bem reforçado Com a cabeça rodeada E uma dama é mal passada Pra me entender, galeriano A minha esponha de tião Júlia de tudo no namoro Veja a minha situação E atrasado na fazenda Pego as ordens do patrão Hoje tem lida de gado Com marca e castração Tu ensilha o bragado Que tá lá no mangueirão Faz três dias que adelgaço Cura ressaca de pião Quebrei meu chapéu na testa E me remanhei até o joelho E puxei o aborrado Que veio trocando orelha Maniado nas quatro patas E apertando os arreios Puxei a volta e montei E a coisa separou E a coisa separou Puxei a peia E acando o campo A fora Me larguei numa gineteada Com a minha vida nos arreios De mango e esporatada Zequinha missioneiro me entenda Foi pela paixão daquela prenda E pra honrar minha pataquada Me criei na lida bruta Nunca fochei o garrão Trabalho ao porco e a dor Te arrasto as crinas no chão Deixo o manso e bom De rédea pro serviço do patrão Que até me deu mais uns trocos Aumentando a minha renda Hoje eu não sou mais pião Sou gerente da fazenda E o bragado deixei manso Até pro andar da prenda E o bragado deixei manso Tchau Alas maravilhas Te arrasto as crinas no chão Agradecimento Obrigado.